O Náutico recebe o central nos aflitos e abre o placar com o Kuk, cobrando o pênalti. Rafael arrisca e faz o segundo do Náutico. Rafael, ele de novo, aproveita o rebote do goleiro e aumenta para 3 a 0. Olha o quarto do Náutico aí. O autor do gol? Rafael, é claro, lateral artilheiro. Jacaré faz o único do central no jogo. Final, Náutico 4, Central 1. Santa Cruz e Náutico lideram o segundo turno do campeonato com 11 pontos. O Náutico 4, Central 1.